Parabéns pra nós dois! Eu sei que acabou Aquele seu amor Não é mais o mesmo Você tá diferente E eu muito carente Com muito medo Você nem lembrou Que esse dia passou Coração sofreu calado No dia em que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casado Parabéns pra você Parabéns pra você Eu amo você Parabéns pra nós dois Pra nós dois Mesmo você se esquecendo Continua em me crescendo Esse desejo de comemorar Parabéns pra você Eu amo você Parabéns pra nós dois Pra nós dois Hoje é o nosso dia Vamos buscar alegria Vamos sair Vamos comemorar Parabéns pra você Local eu amo você Local eu amo você Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois